O que eu posso fazer? A Agatha disse que meu destino era destruir tudo, mas eu só quero não perder mais ninguém. Pobre Vanda, sem irmão, sem marido, sem filhos. Quem disse isso? Abre-me, vamos conversar melhor. É o Tark Road. Ele está se comunicando. Olá, filha do caos. Tenho uma proposta para você. Quem é você? Isso não lhe compete, porém. Sou apenas um livro. Então me dê a resposta, se sabe tanto o que eu quero. Seu caminho é claro. Eu não posso trazer ninguém à vida, mas você pode comunicar alguns dos que eu. Estude as páginas que lhe selecionei. Aceite o poder que elas te entregarem e use-as para alcançar tudo o que desejam. E assim eu terei. Pele e tomo. Seus filhos novamente em seus braços. Sim, farei de tudo. Não importa qual o seu preço. Então sente-se. Seus dias serão longos. Você está pronto para a sua jornada. Tão poderosa e completa. A última engrenagem é absorver o poder de América Chávez. Ela vai abrir a porta e desconecta a sua felicidade. Você me deu o que eu queria. Como eu vou lhe retribuir? Fique tranquila, criança. No momento certo, vou chamar para você novamente. Aê! Palmas para a Sayumi! A nossa banda!